Fala galera, aqui quem fala é Yoshi 10 e galera Vamos seguindo agora para Muriú, é Muriú Praia, lá que é no município de Ceará Mirim Estaremos participando de uma pequena gravação galera Lá do vídeo para o primeiro encontro estadual de motociclistas do Rio Grande do Norte E vamos lá para poder, estou indo aqui pela Rota do Sol Porque é melhor né, é um caminho, digamos, rápido né, até o local Até a praia, aí a gente vai pegar a via costeira, e de lá, passamos pela Ponte Nova Passamos lá pela Avenida Amor e Matinoco, e de lá Seguimos pela BRC aqui, o Norte Beleza? Então bora, vamos aqui Aqui é, que indo direto aqui galera, vai para Ponta Negra Está pegando chuvisco de chuva na câmera Um leve chuvisco, mas tem cara de que vai apertar não a chuva Beleza? Aí galera, paramos aqui ó, na rotatória Que pega a Rota do Sol, a Via Costeira no caso Rota do Sol também, se for direto à Rota do Sol E passa para Ponta Negra, mas dá acesso à Rota do Sol E nós vamos pegar para lá, para entrar pela Via Costeira Então galera, vamos agora acessar aqui a Via Costeira, né Muito bonita por sinal Não está aquele solzão galera Porque está um clima meio chuvoso hoje Mas ainda assim é muito massa, dá por aqui Vamos dizer Luiz Carlos, top de verdade E olha que massa bonito Show de bola, né Massa demais Que é um bom caminho galera, para quem quer continuar a BR-101 E não quer passar lá pelo centro de Natal No caso tem dois caminhos, né Tem o que você pode ir para o São Gonçalo do Amarante Lá para o Macaíba E tem o daqui da Via Costeira, que é melhor, né Porque aqui você está andando pelo litoral Tem paisagens muito belas Você só vai pegar praticamente só os sinais ali Para acessar Ponta Negra Acessar Ponta Negra, não é muito A maioria das vezes vai pegar aberto E... Entendeu? É bem de boa E aqui pronto, não tem sinal Você vai cruzar Show de bola Passa pela Ponte Nova As vistas são belíssimas De Dunas aqui do lado Show de verdade Tem alguma gota na... Tem gota, ó Pronto Nossa, deve ter ficado limpo agora Deixa eu ver Pronto Show de bola de verdade Viu andar por aqui Cara, é muito legal Viu de andar por aqui Tem algumas curvinhas legais de fazer Via toda duplicada Muito bom Paisagem também, né Vale a pena demais Essa é a Via Costeira de Natal, galera Liga a Ponta Negra A... A Ponte Nova, né Cara, cruzando aqui a Via Costeira Só me lembro de Jefferson 07 Salve pra ti Salve pra ti, Jefferson Em breve eu sei que você vai voltar A fazer motovlog, irmão Por enquanto vai Faz uns carros vlog aí Legal Que... Sei que você tem ideia Tem ideia massa aí Fora que... Fora que Natal oferece Bastante oportunidade de vídeos legais, né Pois é Pois é Salve pra ti Jefferson 07 O brother da zona norte de Natal Tem uma ponte nova lá ao fundo Massa, né Ó, galera Tá tendo alguma coisa aqui, ó Um evento Promovido pela Prefeitura de Natal Show de bola E se eu não me engano é aqui, galera Que fica o letreiro, né De Natal É... Deixa eu limpar aqui a lente Fica aqui assim Tem um relógio solar ali Ó, o bug típico de andar nas dunas Potiguárias Ficava por ali, se eu não me engano No letreiro Eu amo Natal Só que tem muito veículo na frente Não deu pra ver Show Vou ligar aqui o pisca-alerta É, galera A maré tá cheia E pra movimentada Mesmo nublado Deixa eu limpar aqui a lente de novo Mesmo nublado Tá movimentada Estátua de Emanjá Surpreendente Bem movimentada a praia Ó Massa demais, né Vamos já pegar a ponte nova Viu, galera Vamos já pegar a ponte nova Show de bola Vamos subindo aqui Ali embaixo tá o Ford do Resmarco, galera E no vídeo de Marcelo Fernandes Ele esteve bem ali, ó Naquela ponta Qualquer dia desse nós vamos ali Pra conhecer Muito bonito Vindo pelo vídeo dele Gostei demais Viu, da vista Muito bonita a paisagem aqui Chegando aqui, né Eu acho que aqui é a parte principal, né Da parte mais alta, né Da ponte Aqui é a parte mais alta O trecho mais alto dela E ali do lado A gente pabou, né Aquelas dunas lá Ó, galera BR-101 é direto, viu Pra cá vai pra redinha BR-101 vai direto Passa por baixo do viaduto Ou seja, isso é logo após Cruzar a ponte Nilton Navarro E Pega pra cá Nada de ir pra lá, não A gente vamo A procura da Moema Tinoco E aqui só seguir direto Sem mistério E aí seguimos aqui, galera Já praticamente finalizando, né O trecho que eu falei Pra seguir direto E aí o que vocês vão fazer aqui Tá vendo esse posto Vocês vão seguir pra lá Não vão entrar aqui, não Beleza Porém eu vou dar uma entradinha Rapidinha aqui nele Coisa rápida Mas é aqui direto Viu, galera Tá bom, galera Saímos do posto Agora é só pegar aqui direto Pela Moema Tinoco E lá na frente Na BR-101 A gente pega sentido Norte Bom, hein Por aqui um cabuloso, viu Uma vala, né No caso, né, galera Bom, terminamos de cruzar aqui A parte urbana, né Agora vamos andar aqui Por um pedaço aqui Já com uma densidade menor De casas Até chegar lá na BR-101 Limpar aqui a lente Que tá caindo mais gotinhas Ó, galera Aqui chegamos na BR-101 No caso pra Muriú Vamos pegar a direita Aqui acessamos a BR-101 Norte Sem mistério Só ir direto O tempo tá nublado Com algumas gotinhas de chuva Com algumas gotinhas de água caindo, né De chuva Limpar aqui a lente Caso tenha alguma lente Alguma gota, né Aqui Para gravar Você assistir aí o vídeo Com uma gota na tela É meio chato, né Vamos aqui Seguindo aqui pela BR-101 Norte Lembrando, galera Vocês indo aqui Direto toda a vida Pelo menos uns 70 km aí A frente Fica o marco zero Beleza? E vamos aqui Pela BR-101 Fazendo uma ultrapassagem Aqui perfeita, galera É E tá piscando E tá gravando Vamos embora Passando pela ponte Sobre o rio Ceará Mirim Extensão 115 metros Show Conseguindo rumo A entrada Para Macharanguap Porém lá Nós vamos para Moriú Moriú Praia Que pertence justamente A esse município Que é a Ceará Mirim Não é a Macharanguap não Pertence a Ceará Mirim Quem costuma ir muito lá É o brother Marcelo Andarilho Aqui é a rota de Marcelo Tô andando pelas terras dele As terras que ele roda Né? E vamos Vamos Fiscalização eletrônica A frente E aqui É onde quem vai Pra Jacumã Tá aqui do lado Viu galera Quem costuma Como eu falei Andar muito por aí É Marcelo Né? É a rota dele E a galera Vendendo os produtos Né? Tudo na rodovia Sempre tem a galera Que vende Vendendo grude Muito bom É bom grude E vamos aqui Seguindo pela BR-101 Norte Limite de município Extremóis Ceará Mirim É Eu acho que lá atrás Era Extremóis Galera Não era Ceará Mirim Não Ceará Mirim agora Foi mal Errei aí Faz parte né Vamos aqui Pela BR-101 Norte Legal né Essa baixa Show Muito boa Viu Essa rodovia Top de verdade Que tal Vocês não vendo Celular aqui Não tô usando Do GPS não Viu galera Tá aqui Só pra carregar mesmo Ó galera Entrada de Mancharanguapeia direita Pra Jacumã e Muriú É justamente o caminho Que nós vamos seguir Vamos sair da BR-101 Ó No KM59 Sair da BR-101 E acessar essa RN Na nossa direita Chegou Aqui é só seguir direto E aqui é só seguir direto Fá de Muriú 4km Tá pertinho Tá pertinho Tem esse distrito aqui Que eu não sei Como é o nome É Caianã Será? Talvez eu tenha botado aí Na edição Mas eu particularmente Aqui andando Eu não conheço Eu já passei aqui Pelo Valente Fazendo a chuva Mas assim Saber mesmo Não sei não É o Pelado É deve ser Caianã Porque já Dois locais Com o nome Caianã Deve ser Caianá Caiana Caiana Mercado Caiana Será que é por causa da Da Cana? Talvez Caiana Caiana né E bora Rumo a Muriú Muriú Praia É galera Até que o caminhão Até Muriú É legal Meu dia Foi divertido Chegando Nesse momento Bem vindo ao litoral De Ceará Mirim Muriú Porto Mirim Jacumã Show papai Só que nós vamos Dar uma paradinha Aqui no posto De gasolina Beleza Vamos encostadinha Aqui rápida É um pulo galera Ó galera Indo por aqui Vai pra Macharanguap E nós vamos Por aqui direto Aí vocês perguntam Você sabe onde Onde fica a praia de Muriú Eu sei que é aqui direto Nunca fui lá não Tudo tem sua primeira vez Detalhe Sem GPS Mas não é difícil não Galera Pelo que eu sei É só seguir aqui direto Não tem mistério Não tem como Errar Eu acho que aqui Já é Cidade né Em si Distrito né De Muriú É galera Olha que vista massa Galera Deixa eu levantar aqui A viseira Olha que massa Galera Eu amo Muriú Show de bola Show de bola E essa aqui É a praia de Muriú Muriú Beach Ceará Mirim Local do primeiro Primeiro Encontador de motociclismo Dá uma paradinha aqui Galera Estação na moto Dá uma voltinha aqui Beleza É galera Estamos aqui em Muriú Beach Na praia de Muriú Local que vai ser Onde vai ocorrer O primeiro encontro estadual Dos motociclistas Do RN né Do Rio Grande do Norte E a galera Já tá aqui Já vindo Pra poder ver Toda a organização né Pra que o evento Seja top De verdade Viu galera Show Olha galera Vai ter Curso de Instrução de pilotagem Na areia Viu galera Curso de instrução De pilotagem na areia Vai ser show De verdade Viu Curso gratuito Viu galera Quem quiser vir Sejam convidados Aí pro Encontro estadual De motociclismo Motociclista Do Rio Grande do Norte Né Nessa próxima Agora Eu vou dizer que vocês Vem aqui De a volta E você vai fazer Uma treinagem Aí você vai usar Aquela técnica Ó galera Ó galera O drone aqui já registrando Altas imagens Aí galera Imagens massa E a moto da galera Que tá fazendo Olha os preparativos Aí dos treinos Olha os preparativos aí dos treinos Olha o Alexandre Eu já deixando Aqui galera Da Meteor 350 Dessa forma aqui ó E suas pernas Também dobradas aqui ó Pra que Isso serve pra que Vai passar no buraco Vai passar numa lombada As suas pernas Vão servir como mola Então a motociclista Vai se transpassar ali Por aquilo O que está E você vai tá Segundo Certo Os braços com os cotovelos Pra fora Aqui ó Porque essa postura A extensão da suspensão Do seu amorto É muito maior Que algumas outras motos Então ela mergulha mais Do que as outras Então na hora de uma frenagem A motociclista vai fazer O que ela tem De aí pra frente Se você ficar Assim Com os braços Inspirados Chega um braço Aí coloca A tendência Quando ela descer É você ir pra frente Ó Você tá nesse ângulo aqui Você vai pra frente Se você tiver Com os braços assim Os braços vão E você fica Ó Pra fazer justamente O mesmo Como recortar as pernas Como molas Aqui ó Certo Na hora da frenagem Que é uma outra situação Vou pedir pra você Fazer uma frenagem Na situação De areia A gente usa só os dois dedos Sem problema A gente vai fazer Você vai precisar frear Realmente com o traseiro Quando for na hora da parada Você pode aplicar um pouco Mais de força Na traseira dela E parar o motocicleto Próximo Eu vou fazer aqui assim E você vai parar Só isso E a postura Que você vai ter que usar Aí nessa hora Você vai ter Essa questão da roda Praça Que é pra você Fazer a extensão Você vai estar sentado Nessa hora Da frenagem Você vai só fazer Esse movimento Aqui para a moto Com total segurança Aqui olhando pra frente Que parar Coisa que a gente Quando tá Filostando A gente às vezes Iniciar tanto Esses detalhes E às vezes A gente vai junto Com a moto Pois aqui neta Viu Vocês já viram Deficiente visual Pilotando Vamos ver agora Olha aí Gato Mestre pilotando Não enxerga nada Vai Gato Mestre Olha pra frente E aí galera Cabassado Viu Vai o parceiro Atrás Só dando Explicando Direitinho Entendeu Show de verdade Vocês estão vendo Algo inédito Aí Viu galera Deficiente visual Aí pilotando Viu Aí é Gato Mestre Cabé desenrolado Tá virando Show Cabé diferenciado E lá Vem Gato Mestre Show E é isso aí galera Aqui é um pouquinho Sobre Muriú Que essa remota Só pra representar Entendeu Um pouquinho das galera Que vai estar por aqui Top de verdade Estejam convidados Garanto galera Que provavelmente Vai estar sol Beleza Não vai estar um tempo Assim fechado Mas é muito legal De conhecer aqui Estejam todos Convidados Beleza Ao encontro estadual Que vai ocorrer Vai ocorrer dia 22 23 24 de julho Aqui em Muriú Beach No município de Ceará Mirim Então estejam todos convidados É isso aí galera Este vídeo foi Pra mostrar pra vocês Um pouco do caminho De como chegar aqui Em Muriú Mostrar um pouquinho Do que vai ter Já foi decidir aqui A questão do palco Vai ser ali Virado pra cá Show de verdade Ou seja Galera vai estar aqui Curtindo essa paisagem E ali o show Rolando solto Ali Muito top E é isso aí galera Foi só um pouquinho Do que eu queria mostrar Um pouco desse Embora esteja um dia Assim chuvoso Mas vai ser top De verdade aqui em Muriú E é isso aí galera Vou ficando por aqui Valeus Falou E Fui galera Valeu galera Em Muriú Beach Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau